e o recorde de dois mil seiscentos e trinta e oito novos casos da covid-dezenove em um único dia total de infectados no Amazonas chega a trinta e seis mil cento e quarenta e seis. Mesmo com liberação arquidiocese de Manaus mantém missas suspensas até vinte e três de junho. Serviço Geológico do Brasil divulga hoje terceiro alerta de cheia do Rio Negro. Auxílio emergencial. Caixa conclui nesta sexta pagamento da primeira parcela para novos aprovados e segunda Bolsa Família. Mentor de Bolsonaro Olavo de Carvalho chama Alexandre de Moraes de Comunista e fala em pena de morte para o ministro do STF. Pelo terceiro dia consecutivo o Brasil registra mais de mil mortes por coronavírus. Total chega a vinte e seis mil setecentos e cinquenta e quatro. Crescem protestos nos Estados Unidos pela morte de homem negro pela polícia. Casal é preso no aeroporto Eduardo Gomes quando tentava embarcar drogas escondidas em embalagem de açaí. Polícia descobre laboratório de drogas na Betânia e traficantes são presos. Mulher em motocicleta morre após ter pescoço cortado por linha de serol na grande circular. O Jornal da Manhã setenta anos no ar começa agora. se é manchete, se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães Boiú na Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM em Marã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucundaré Yanuri FM em Anuri, Apui FM em Apui, Tucumã FM Nova Lipuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Local. Previsão do tempo. É de noventa por cento a probabilidade de chover dez milímetros hoje é o que prevê o clima a tempo. A temperatura que é de vinte e quatro graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de trinta e dois graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e seis por cento e os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira vinte e nove de maio. Chegamos aos duzentos e noventa e dezenove dias do ano e faltam vinte e duzentos e quarenta e sete para terminar dois mil e vinte. Dia de Santa Maria Madalena de Paz. Também é o dia do estatístico, dia do geógrafo, dia mundial da energia e o dia internacional dos soldados de paz das Nações Unidas. O Rio Negro subiu mais seis centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e oito metros e dezesseis centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de ponta pelada. O que conta a história? Mil novecentos e dezenove observação de variações na posição de estrelas durante o eclipse solar total confirma a teoria da relatividade de Albert Einstein. Mil novecentos e vinte e cinco explorador britânico Percy Harrison Fawcett parte para a missão na qual ocorreria seu desaparecimento na Serra do Roncador no estado do Mato Grosso. Mil novecentos e cinquenta e três Stenzing Norgay Edmond Hillary são os primeiros a atingir o cume do Monte Everest. Mil novecentos e sessenta e quatro Liga Árabe se reúne em Jerusalém em Jerusalém Oriental para discutir a questão Palestina levando a formação da Organização para a Libertação da Palestina. Em mil novecentos e noventa e nove ônibus espacial Discovery conclui seu primeiro acoplamento com a Estação Espacial Internacional. Cinco horas e cinquenta minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia ao Sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, muito bom dia PC e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, lamentavelmente essa brincadeira de seró que esse pessoal de forma irresponsável aí nas ruas da cidade e em vários bairros principalmente eh faz mais uma vítima. Muitas pessoas já perderam a vida dessa maneira e ontem uma senhora que caminhar eh trabalhava em uma motocicleta pela grande circular eh foi teve o seu pescoço cortado por uma linha de serol. Ela brincando com linha de serol brincando de papagaio essa senhora foi levada para o pronto-socorro e morreu agora de madrugada a peregrini. Morreu Paulo, infelizmente morreu eh a dona Marta Cristina Souza da Silva, ela tinha trinta e dois anos de idade, Paulo e acabou perdendo a vida como você bem colocou com linha de serol, com linha de papagal, de papagaio. É muito comum, Paulo, a gente vê nos bairros da cidade eh todas as tardes essa brincadeira. Até que na Avenida Grande Circular, Paulo como uma rua comercial, a gente até não esperava, né? Que se fosse numa rua dessas, mas nos bairros da cidade aí na zona leste, zona norte, aí na área do prosami no centro da cidade, é um verdadeiro perigo trafegar de moto, de bicicleta, ou até mesmo a pé. A concessionária de energia elétrica sempre tá alertando para esse pessoal que gosta de brincar com linha de serol, porque até os fios elétricos são cortados, não é peregrini? São, são cortados, sim, não é a primeira vez, sempre, sempre é recorrente essa situação, já vi também, Paulo, ações da polícia quebrando linha, quando as pessoas estão representando perigo, quando há denúncia, sempre tem ação da polícia e fios, também as pessoas ficam sem energia, fora a perturbação, na praça catorze, todo ano tem essas reclamações, é pedra, é pau, é o pessoal subindo em muro, cegado dos outros atrás de papalhais. Pelegrini e a movimentação no IML, fora esse caso que vai chegar daqui a pouco lá, foi tranquila? Tranquila, Paulo, né? Uma morte por violência, não morreu ninguém na bala, no tiro, na paulada ou na faca, como a gente sempre traz essas informações, a noite e madrugada no Instituto Médico Legal, foi bem tranquilo. E o tempo, como é que está, Pelegrini, na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, nublado, sujeito a chuva por aqui a qualquer momento, viu, Paulo? Tá muito nublado aqui, as nuvens são escuras e o vento tá bem fresquinho, Paulo Guerra, tá assim como se tivesse ainda mais cedo, como se fosse ainda começo de madrugada, tá bem escuro, tanto na zona norte, quanto na zona leste. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo que aconteceu nas últimas horas na cidade. Pelegrini mandando um bom dia também, lá para Itacoatiara, quem está acompanhando o jornal e gosta de ouvir você no noticiário policial, é o Adelson, lá do Tirarressaca, Pelegrini, um tradicional, é, canto lá de Itacoatiara e o Adelson lá do Tirarressaca e a dona Nelly que acompanham todos os dias, ela liga o rádio bem cedinho pra ouvir o Jornal da Manhã, Pelegrini. Opa, obrigado, a gente abraçando aí, Paulo, a dona Nelly, também o pessoal aí do do Tirarressaca, a gente abraça todos os ouvintes do Jornal da Manhã, o nosso carinho todo especial também pra do 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 interior de todos os municípios, das comunidades, aquele pessoal que mora Paulo bem longe, mas tem lá o seu radinho de pilha e fica nos ouvindo todas as manhãs, agricultores, pescadores, aquele pessoal que pega no pesado, o nosso carinho, o nosso abraço e o agradecimento pela audiência, não Paulo? Pelegrini, um ouvinte fez uma sugestão aqui, até interessante, ele disse que você divulga os números da polícia, mas não dá pra anotar, não dá pra anotá-los, os números que você divulga, e ele sugere que o governo, através da Secretaria de Segurança, preguem postes, alguns cartazes, com o número da polícia, eu acho até que existe isso por aí, não, Pelegrini? Paulo, é uma uma boa ideia, né? Sem dúvida nenhuma, a gente faz de tudo aqui pra pra divulgar o número da ROCAM, quanto da Força Tática também, a gente destaca também o telefone um oito um da Secretaria de Segurança, né? Além do cento e noventa, já tradicional, que continua em operação também, tem um oito, um oito um, cê pode fazer a denúncia, se souber de uma, qualquer tipo de denúncia policial, uma criança que tá sendo maltratada, uma mulher que apanha do marido e tem medo de denunciar, cê pode ligar no um oito um, fazer a denúncia, que não será aí, cê não terá seu nome divulgado, sua identidade revelada. Pelegrini falando em homem que gosta de bater em mulher, mas tem mulher que gosta de bater em homem também, e Pelegrini, o cara foi preso em duas vezes em vinte e quatro horas, ele foi preso porque bateu na mulher, foi solto, voltou pra casa e bateu de novo. Outra pisa, pra você ver como é que estão as coisas, né Paulo? Eh tive acesso também a essa informação, que coisa lamentável, eh a gente sabe que quando chega lá na delegacia da mulher, o negócio não é fácil não, Paulo, mas geralmente as pessoas vão lá com o advogado, sai do flagrante, eu não, aí eu não sei se ele foi pra delegacia da mulher ou não, geralmente quando vai pra delegacia da mulher, o peão não tem vida fácil não, lá o negócio é diferente, aí esse cara vai, bate na mulher, é solto, depois bate de novo, um verdadeiro absurdo desse covarde, ele saiu batendo eh duas vezes na mulher, ninguém tem notícia de ele bater em homem nenhum, né Paulo? Não, Pelegrini, claro que não, até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. O Serviço Geológico do Brasil vai divulgar nessa sexta-feira o terceiro alerta de cheias para a cidade de Manaus em dois mil e vinte. Novamente será realizado por transmissão do canal da CPRM e no YouTube para respeitar o distanciamento social. A live com a pesquisadora responsável pelo monitoramento da bacia ocidental do Rio Amazonas, Luna Gripe, terá início às dez horas da manhã. A divulgação da previsão da cota máxima que o Rio Negro deve atingir em Manaus a cada ano é realizada em três etapas. Quanto mais próximo ao pico da cheia, mais precisa é a projeção calculada pelos engenheiros da CPRM. Além do monitoramento das chuvas ao longo da bacia e as projeções calculadas pelos modelos de previsão elaborados pelos técnicos da CPRM, o alerta de cheias conta com informações sobre o prognóstico de chuva elaborado pelo sistema de proteção da Amazônia. Nesta sexta-feira às dez horas da manhã, a cantora Leila Pinheiro, uma das intérpretes de maior prestígio do cenário musical brasileiro, participa de um bate-papo com o público regado de boa de boa música no projeto virtual Jazz na Sala, desenvolvido pelo Festival Amazonas Jazz. Já às quinze horas, o secretário de cultura e economia criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, conduzirá um debate sobre economia criativa. Prefeitura de Iranduba afirma contrato com microempreendedores individuais para prestação de serviço de transporte escolar fluvial. Transportadores escolares das comunidades dos rios negro e solimões na zona rural de Iranduba passarão a prestar serviço diretamente à prefeitura do município, deixando de ser terceirizados por empresas que operam no setor. Ontem o prefeito Francisco Gomes assinou os primeiros sessenta e sete contratos com microempreendedores individuais dessas localidades que foram formalizados pela Secretaria Municipal de Educação CEMEI com auxílio do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Segundo o líder comunitário Manoel Godinho Bindá que há anos faz transporte escolar fluvial na costa do Iranduba, a experiência de trabalhar como terceirizado não foi boa. Ele se disse otimista a partir de agora que a categoria vai poder tratar o negócio direto com a prefeitura sem atravessadores. Nós canoeiro servia sem saber nem o que ganhava, não tinha nem contrato, nada com essas empresas. Empresas pagavam o que bem queria, ficava devendo pra gente e não podia, não sabia nem quem cobrar. Hoje é diretamente com a prefeitura. Na opinião do secretário de educação Hamilton Gadelha, os estudantes vão ganhar mais qualidade no serviço e os transportadores que são chamados canoeiros vão ter mais lucros e novas possibilidades. Todos eles passarão a ganhar mais. Nós temos aqui canoeiros que vão ganhar mais trinta por cento em cima do que ganhavam. Segundo, eles têm um contrato. Esse contrato garante a ele, primeiro lugar, seguridade. Se acontecer algum problema com eles de doença, eles têm direito a receber auxílio previdenciário. Eles também poderão ter uma linha de crédito junto a FEAM, aos bancos, porque o contrato é a sua carta de fiança, ele não precisa mais de fiador. E terceiro, eles poderão justamente melhorar os serviços prestados. O prefeito Francisco Gomes disse que com essa medida a prefeitura põe fim a um tempo em que os transportadores escolares das comunidades trabalhavam, muitas vezes não recebiam o que eles eram de direito e não sabiam sequer de quem cobrar. Hoje eles têm poder de chegar na educação e conversar com o secretário de educação. Se o secretário de educação não resolver, vem até a prefeitura. Antes eles ficavam perdidos, porque eles não sabiam nem que eram o patrão deles. Espero que o meu substituto não mude isso, que isso aqui facilita mais pro nosso empreendedor e vão ganhar mais, porque o contrato é diretamente com eles. E a prefeitura em cima disso ainda vai economizar, porque tu pagar uma empresa sai tudo mais caro, tu pagar um microempreendedor é mais barato. O assessor da CEMEI, Deco Moraes, informou que por causa das medidas de prevenção ao novo coronavírus, os contratos serão levados às escolas das comunidades. Não precisa os transportadores virem à secretaria para buscá-los. Agora seis horas em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, show dos bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia do Cuxi em Altazes, voz seis irmãos no porto de São Raimundo, voz cabocla em Vila Rica de Caviana, Beruri Josivan em Beruri, voz da Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Voz e Canutama, voz da Esperança em Acajatuba, comunitária da Colônia Antônio Aleixo, portal em Amundá ponto EBRádio, voz da Liberdade Boa Vista do Ramos, comunitária Nossa Senhora do Carmo Vila do Jacaré, cultura no repartimento do Tuiué, voz Zariaú, Big Bom em Iranduba e comunitária em Anguera, voz do Canuã, distrito de Borba. Seis horas, um minuto, tempo instável, temperatura vinte e quatro graus em Manaus. O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de trezentos reais destinado a catadores e microempreendedores do projeto Viva Centro Galeria Populares será liberado nesta sexta-feira. O benefício anunciado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto visa minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus causador da covid-dezenove na renda da população mais vulnerável. A Secretaria de Estado de Produção Rural começou uma nova etapa do programa SOS Bicinais executado pela Secretaria Executiva de Junta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas, com o objetivo de recuperar em caráter emergencial trechos críticos de ramais que estejam sem condições de tráfego e que impossibilitam ao homem do campo escoar sua produção para a cidade. Desta vez, as obras estão acontecendo no ramal da comunidade Hollywood, localizada no quilômetro vinte e oito da BR um sete e quatro, onde serão beneficiadas cento e quarenta e duas famílias que vivem da produção rural com hortaliças, galinha caipira, ovos suínos, peixes, entre outros. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado concluiu o estudo soro epidemiológico no rebanho de bovinos e bubalinos dos municípios do sul e sudoeste do Amazonas que fazem parte do bloco um do plano estratégico dois mil e dezessete dois mil e vinte e seis, integrante do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Afitosa. A coleta de sangue iniciada na semana passada faz parte do processo para conquista da certificação do estado como área livre da febre afitosa sem vacinação. O material coletado servirá para avaliar através de técnicas sorológicas a inexistência da circulação viral da doença no estado. Temos informações de Urucará, lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Em meio a pandemia do coronavírus, com o surto que o município vem enfrentando e para combater a doença, foi montado barreiras na estrada que dá acesso ao distrito do Castanhal e outras comunidades próximas, fiscalizações fluviais, chegada e saída de embarcações, diálogo com a população, uso de máscara, regras de distanciamento e circulação de pessoas. Com a determinação dessas normas já houve equilíbrio nos casos confirmados no município. Mas Paulo Guerra, outro problema que vem prejudicando a população é o excesso de fumaça na cidade. A prática de todo e qualquer tipo de queimadas provoca ameaças à saúde, deixando a população exposta às doenças respiratórias, principalmente os casos confirmados do covid-dezenove. Se cada morador fizer sua parte, evitando as queimadas, preservando o nosso meio ambiente, estará ajudando imensamente o meio-estar da cidade. Cuidar e preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Seis horas e sete minutos em Manaus. A corrigidoria do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, que compreende Amazonas e Roraima, dará início a partir do próximo dia quatro de junho, as correições telepresenciais utilizando a ferramenta de videoconferência. A primeira correição nessa modalidade será realizada na vara do trabalho de Tabatinga, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Na manhã desta quinta-feira, em coletiva de imprensa online, a Associação Brasileira de Apacadistas e Distribuidores Abade divulgou o ranking Abade e Nielsen em dois mil e vinte, ano base dois mil e dezenove, onde mostra as empresas que mais lucraram no setor. No top dez da região norte, o Amazonas aparece com os três primeiros lugares e quinto lugar respectivamente. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a cassação dos vereadores da Câmara Municipal de Coari, Samuel Castro, PSL, a Deva Cordovil, PTB, a Democ Filho, PSDC e Everton Medeiros, o Democrata. Os parlamentares têm um prazo de quinze dias para recurso e recorrerem da decisão. Os vereadores já haviam sido afastados dos cargos em maio de dois mil e dezenove, por quebra de decoro, ou seja, foram acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro público. A queda na arrecadação tributária do Estado, o resultado da redução da atividade econômica como medida de contenção da pandemia do novo coronavírus no Estado, deve ser observada com maior intensidade a partir do mês de maio, explicou ontem o secretário da Fazenda do Amazonas, Alex Delgui Eudílio. O secretário explicou que a redução da atividade econômica tem um prazo médio de quarenta e cinco a sessenta dias para surtir efeito na arrecadação do Estado. A análise tem que considerar o delay, ou seja, o atraso da relação entre atividade econômica e a arrecadação tributária, disse o secretário. O presidente da República, Jair Bolsonaro publicou o decreto autorizando o emprego das Forças Armadas no Amazonas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados por meio da garantia da lei e da ordem. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Wilson Lima anuncia a liberação de mais vinte e três vírgula quatro milhões do FTI aos municípios do Estado. Em reunião com os prefeitos do interior na tarde de ontem, o governador Wilson Lima anunciou o repasse da segunda parcela do fundo de fomento ao turismo, infraestrutura, serviços e interiorização do desenvolvimento do Amazonas FTI na ordem de vinte e três vírgula quatro milhões de reais aos sessenta e um municípios para investimentos no combate a covid-dezenove. Com a nova parcela que deve ser liberada nos próximos dez dias, o interior totalizará cerca de quarenta e seis vírgula oito milhões de reais em recursos recebidos do governo do Estado desde o início da pandemia. Aspas. Aqui eu anunciei a liberação da segunda parcela do FTI que é um recurso que nós aprovamos ano passado pela Assembleia Legislativa para fazer um repasse ao interior de um percentual para que fosse voltado para a saúde e que tem ajudado muitos prefeitos nesse período de pandemia. Fecha aspas afirmou o Wilson Lima. O governador também destacou a importância do alinhamento com os gestores municipais principalmente na questão da retomada das atividades não essenciais. Conforme o planejamento anunciado na última quarta-feira, a decisão de reabertura gradual ficará a cargo das prefeituras. Aspas. Dentre os assuntos que nós abordamos aqui estava a flexibilização e o retorno das atividades graduais do comércio. Nós estamos tomando essa decisão aqui para capital, mas em comum acordo com os prefeitos ficou decidido que essa flexibilização vai ser feita por cada prefeito. Eles têm condição de avaliar melhor qual a sua realidade. Frisou o governador reiterando que o transporte fluvial de passageiros continuará suspenso em todo o Amazonas como medida de prevenção ao aumento de casos de covid-dezenove no interior. Na ocasião a secretária de saúde Simone Papais também apresentou aos prefeitos o conjunto de estratégias que o estado vem adotando para ampliar o suporte aos municípios no atendimento aos casos de covid-dezenove. Entre elas estão a abertura de leitos de unidades de cuidados intensivos UCIs nos municípios Polo e o envio de equipamentos e insumos. Disse a secretária, nós estamos com oitenta leitos de unidades de cuidados intensivos distribuídos nos municípios do interior. Com a entrega de novos equipamentos, nós passaremos a ter cento e dez leitos, o que dará condições para que o município possa manter o tratamento a esse paciente num quadro moderado da doença. Caso haja agravamento desse quadro, nós também temos a UTI aérea para fazer o transporte até as unidades de terapia intensivas localizadas aqui na capital, explicou o Simone Papais. Dezenove prefeitos participaram da reunião presencialmente na sede do governo do estado no bairro da compensa e vinte e três por meio de videoconferência. Seis horas, treze minutos em Manaus. Para apoiar as ações de combate ao covid-dezenove, a equipe de resposta de defesa nuclear, biológica, química e radiológica do comando do Nuno Distrito Naval, realizará nesta sexta-feira às doze e quarenta, ações preventivas de descontaminação das instalações internas da da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoa. A equipe vem realizando ações de descontaminação e desinfecção em outras unidades de saúde da região, como no hospital vinte e oito de agosto, no Laboratório Central de Saúde Pública, lá sem o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, no hospital e pronto-socorro João Lúcio e no hospital tropical de Manaus. A arquidiocese de Manaus informou que as missas e todas as atividades presenciais continuam suspensas até o dia vinte e três de junho por conta do aumento do número de infectados e de óbitos causados pelo coronavírus. Apesar do decreto governamental que permite que a partir de primeiro de junho, igrejas e templos voltem a funcionar com trinta por cento de ocupação, com eventos de até uma hora de duração, a arquidiocese não irá reabrir as portas. As celebrações têm sido realizadas online desde o dia vinte e três de março, quando as celebrações públicas das missas, catequeses, confissões e reuniões da igreja católica foram suspensas inicialmente por um período de trinta dias devido ao avanço da pandemia no estado. Segundo o arcebispo Dom Leonardo Steiner, as determinações anunciadas se fazem necessárias nesse período de pandemia. Seis horas, quatorze minutos em Manaus. Uma nota técnica emitida pela comunidade científica alertou sobre os riscos de um novo colapso na saúde com abertura do comércio e das atividades não essenciais anunciadas pelo governo para o próximo dia primeiro de junho. A principal afirmação do documento é de que qualquer afrouxamento de medidas de distanciamento social nesse momento ou nas próximas quatro semanas pode levar a um novo crescimento nos casos da covid-dezenove em poucas semanas. A carta é assinada por nove pesquisadores de entidades como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado, Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto Butantan. O documento foi apresentado ao Ministério Público Estadual. A segunda sala rosa do hospital e pronto-socorro vinte e oito de agosto está totalmente vazia após mais de sessenta dias de funcionamento recebendo pacientes com covid-dezenove. Na manhã de ontem, as quarenta camas, colchões e cadeiras foram retiradas para serem lavadas, os aparelhos desligados e a sala vai receber manutenção de infraestrutura como pinturas nas paredes e os reparos necessários. Na quarta-feira da próxima semana, dia três, a sala estará novamente montada. O Amazonas registrou nesta quinta-feira dois mil seiscentos e trinta e oito novos casos da covid-dezenove, o maior número em único dia desde o começo da pandemia. Com isso, o número total de casos é de trinta e seis mil cento e quarenta e seis, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O governo diz que o aumento do número de casos confirmados no estado tem relação com a ampliação da rede de diagnóstico da covid-dezenove no interior por meio da realização de testes rápidos nos municípios. Nessa edição do boletim, foram confirmados mais setenta e três óbitos pela doença, sendo trinta e oito ocorridos nas últimas vinte e quatro horas, elevando para mil novecentos e sessenta e quatro o total de mortes. Polícia. Polícia. Policiais militares de Guari no interior do estado foram responsáveis por apreender duzentos e oitenta quilos de maconha tipo skank que estavam dentro de sacos e fibras escondidas em uma área de mata alagada. De acordo com o tenente coronel PM Pedro Moreira, dois homens identificados como gambiarra e bodó teriam eh foram denunciados por ter escondido diversos sacos possivelmente com drogas em uma mata do Igapó nas proximidades da comunidade Menino de Deus lá na ilha do Ariá. Se com homens foram parar atrás das grades após a polícia desarticular um laboratório de drogas no Beco Salustiano lá no bairro da Betânia. Segundo policiais da sétima companhia interativa comunitária, ontem por volta das vinte e trinta foi recebida a denúncia de homens estariam em uma fábrica de drogas no Beco localizado na rua Armando Barbuda. Os policiais foram até o local e encontraram a casa usada para preparar, separar e embalar drogas e seriam fornecidas para a zona sul da cidade e por toda Manaus. Ainda segundo a polícia havia no local diversas substâncias químicas e ferramentas para a produção em grande escala dos entorpecentes. Os homens foram presos e levado ao primeiro distrito integrado de polícia. Duas pessoas foram presas e seis quilos de droga tipo scan que foram apreendidos na madrugada de ontem no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Os entorpecentes foram encontrados dentro de embalagens de açaí e também escondidas em travesseiros. A ação foi coordenada pelo serviço de vigilância e repressão ao combate, ao contrabando e descaminho da alfândega do porto de Manaus e a polícia federal. Durante a operação de controle aduaneiro no aeroporto internacional Eduardo Eduardo Gomes, com a ação da equipe K9 da Receita Federal e a utilização do equipamento de scanner, malas foram fiscalizadas, o que resultou na identificação de bagagens suspeitas com indícios de conterem substâncias orgânicas. Ao serem submetidas a verificações físicas pela fiscalização, foi constatada a existência de aproximadamente seis quilos de skunk. Os passageiros que tinham como destino as cidades de Belém e Guarulhos foram retirados dos voos e encaminhados a polícia federal. Seis horas e vinte e um minutos, o que mais aconteceu Alberto Pellegrini? Tarado, Paulo Guernio, ouvinte do Jornal da Manhã, o tarado foi preso, um velho de sessenta e cinco anos foi preso, foi preso ontem, cumprimento a mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável, o idoso abusou sexualmente da ex-cunhada de apenas de apenas treze anos de idade, depois de muito eh investigar, depois de muito chegar a conclusão, a polícia chegou junto e prendeu esse homem que não teve o nome divulgado, conforme a investigação da polícia, né? Chegaram até ao estuprador dessa adolescente que ficou aí traumatizada até o dia de hoje, passa por problemas psicológicos devido a ação desse ex-cunhado, tarado, um velho desgraçado, esse lixo humano merece sim apodrecer na cadeia e mais Paulo Guernio, ouvinte do Jornal da Manhã, ações da polícia durante a noite e madrugada, polícia civil, polícia militar nas ruas, o resultado é a grande apreensão de drogas, a ROCAM aprendeu droga mais uma vez, Paulo Guernio trouxe ainda pouco mais eh drogas em grande quantidade sendo apreendidas e a polícia também nos bairros da cidade tirando bandidos de circulação. Quem souber onde ele está, o bandido, o assassino, Jorge Júnior Moraes de Oliveira, o Lourinho, ele está sendo procurado pela polícia civil da Amazonas, você, o assassino, por ter matado o Alessandro Paixão Pinto, o Paixão que tinha trinta e sete anos de idade e nós noticiamos aqui na difusora que ele foi assassinado a facadas na tarde da última terça-feira lá na rua Garoupa na comunidade Novo Reino, o Lourinho estava bebendo junto com ele, houve um desentendimento até que o Jorge Júnior Moraes de Oliveira, o Lourinho, foi na casa dele, pegou uma faca e matou covardemente o Paixão com uma facada nas costas, o Paixão não tava nem olhando, ele foi lá e furou na costa, bandido, covarde, muito covarde matar o outro a facadas nas costas e por trás ainda. Ai, não pode dizer como é que não fala? Quem souber o nome dele, quem souber onde ele está? O Jorge Júnior Moraes de Oliveira, Jorge Júnior Moraes de Oliveira, o Lourinho, na ocasião que estávamos lá, na, passamos lá no local do crime também, lá no Instituto Médico Legal, parente do acusado de César, se te falar o nome dele vai ter, vai ter o que meu irmão? Jorge Júnior Moraes de Oliveira, o Lourinho, vou falar de novo pra ver se o cara vem, Jorge Júnior Moraes de Oliveira, bota pra cima, meu irmão, Jorge Júnior Moraes de Oliveira, o Lourinho, bandido, safado, cruel, covarde, está foragido. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar, a ROCAM mais uma vez, apreendeu drogas e tirou bandidos de circulação, era noite passada quando viaturas da ROCAM ao comando do major Werner estavam fazendo trabalhos aí na cidade, precursões em becos, entrando e saindo nas comunidades quando conseguiram prender, aprender droga e prender bandidos na área da zona leste da cidade. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade e atenção, lamentável, profundamente lamentável a notícia que vamos divulgar agora. Conforme a rádio difusora já informara nessa edição do Jornal da Manhã que uma senhora de trinta e dois anos de idade estava ontem pilotando sua motocicleta na Avenida Grande Circular ao Tazmirim na zona leste da cidade. Ainda era de tarde, ela passava pelo local quando um ela estava pilotando uma moto fez cento e cinquenta, se eu não me engano a cilindrada, ela passava pela Avenida Grande Circular quando uma linha de cerol, uma linha de papagaio pegou no pescoço dela e fez um profundo corte, ela perdeu muito sangue no local, a moto ficou completamente ensanguentada, a ela conseguiu ainda parar sem cair da moto e ficou lá aguardando uma ambulância e Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muito sangue na pista, muito sangue perdido, ela foi levada às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo, onde de tudo foi feito para salvar a vida dela, ela ficou internada no final da tarde, passou a noite toda internada e infelizmente na madrugada de hoje ela veio a óbito, né? Nós lamentamos aí profundamente uma morte dessa absurda, uma jovem cheia de saúde que estava pilotando sua moto e morreu com linha de cerol, é um perigo isso que vem acontecendo aí Paulo Guerra, a cidade no final de semana e também nos dias de semana como foi o caso de ontem que ela morreu aí eh em plena quarta-feira, quinta-feira, né Paulo Guerra? Cê imagina no fim de semana como aumenta esse perigo aí bairros, todos os bairros da cidade, mas como praça catorze, o centro da cidade ali no Prozamin, a zona leste, a zona norte também tem aí uma grande incidência aí de acidente em relação a linha de cerol, a linha de papagaio e tem que se tomar uma providência, não Paulo Guerra e ouvinte tem que ter um lugar pra só brincar de papagaio, não é em todo lugar não, colocando a vida de todo mundo em risco, pra quem gosta da brincadeira, nada contra o papagaio e sim a quem põe aí o risco eh de vida das pessoas e nós lamentamos mais uma vez a morte da Marta Cristina Souza da Silva, trinta e dois anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nos faz contar, fez contato agora há pouco conosco, o prefeito de Iranduba, o Chico Doido, ele informa a Paulo Guerra que o Pacu, o Roberto Pacu, infelizmente morreu, era dezoito horas de ontem, lá no pronto-socorro vinte e oito de agosto, o Roberto Pacu estava doente, estava com uma doença no rins, infelizmente acabou morrendo, então eh todo mundo está aí, né? Né? Nesse momento difícil aí para a família do Roberto Pacu e o corpo está sendo velado lá no Parque Caboclo, todo mundo sabe ali onde morava eh o o Roberto Pacu está sendo velado nesse momento lá no Parque Caboclo no município de Iranduba. Nós noticiamos com pesar aí o falecimento do Roberto Pacu, como ele era conhecido lá no município de Iranduba. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas quarenta e sete exames de corpo de delito. A última informação, mais uma vez, um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia, é que o homem Paulo Guerra, casado, resolveu, resolveu dar confiança para uma, para uma intrusa do amor, ou seja, ele arrumou uma amante, uma jovem muito bonita por nome Rosa, aliás, toda Rosa é bonita, a Rosa eh fez com que a esposa desse homem descobrisse o relacionamento que ele tinha extra conjugal, extra casamento, armada com uma faca, a mulher do homem queria porque queria matar a Rosa. Se não é a ação de populares, Rosa teria partido dessa para pior com facadas. É mais um problema, é mais uma questão de triângulo amoroso. Pra quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que nós não temos Paulo Guerra. Esportes. E como estamos falando de loterias, Aquina no concurso cinco mil duzentos e oitenta e um voltou a acumular. A quadra saiu para trinta e seis aposadores com prêmio individual de treze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos. Para quatro mil duzentos e treze apostas com três números, o prêmio é de cento e setenta e oito reais. Dezenas sorteadas, quatorze, vinte e quatro, cinquenta e quatro, sessenta e oito e setenta e um. Quatorze, vinte e quatro, cinquenta e quatro, sessenta e oito e setenta e um. A diretoria do Vasco voltou atrás e cancelou a reapresentação dos jogadores que aconteceria nesta quinta-feira. O departamento médico recomendou o adiamento porque ainda não recebeu todos os resultados dos testes realizados pelo departamento de futebol. O Flamengo anunciou na manhã de ontem que não renovará o contrato com o banco digital BS dois, patrocínio eh patrocínio máster do clube há pouco mais de um ano. O acordo vence em trinta de junho. O robro negro recebe eh recebe cerca de quinze milhões anuais mais variáveis. O campeonato pan-pacífico de natação de dois mil e vinte e dois será adiado para dois mil e vinte e seis para acomodar as mudanças no calendário internacional deste esporte forçadas pela pandemia da covid-dezenove informaram os organizadores nesta quinta-feira. O Canadá um dos quatro países fundadores do pan-pacífico juntamente com Austrália, Estados Unidos e Japão continuará a sediar a competição em dois mil e vinte e seis. Um juiz de primeira instância suspendeu provisoriamente o pagamento de uma multa milionária aplicada pela Receita Federal a Neymar sobre a qual o jogador já obteve uma redução considerável em dois mil e dezessete. A decisão do magistrado Décio Gabriel Gimenez da terceira vara federal de Santos suspende o pagamento de mais de oitenta e oito milhões de reais até nova deliberação por considerar que o valor devido não está claro. Últimas notícias. Depois de seis sessões seguidas de queda o dólar voltou a subir e aproximou-se de cinco e quarenta. A Bolsa de Valores encerrou em baixa depois de ter fechado no maior nível em quase três meses. No mercado de ações o dia foi marcado pela volatilidade no Ibovespa índice da B três Bolsa de Valores brasileira fechou o dia aos oitenta e seis mil novecentos e quarenta e nove pontos com queda de um vírgula treze por cento. As Bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta sexta-feira com investidores acompanhando de perto a crescente polêmica em torno do status de Hong Kong, assunto que ajudou a deteriorar ainda mais a relação entre Estados Unidos e China desde a semana passada e na expectativa para uma coletiva de imprensa do presidente americano Donald Trump. O índice acionário japonês Nikkei teve modesta queda hoje de um vírgula dezoito por cento. Na China continental por outro lado as bolsas se valorizaram com esperanças de que Pequim adote medidas de estímulo adicionais para aliviar o impacto da pandemia de coronavírus no país onde a doença teve origem. O Xangai composto subiu zero vírgula vinte e dois por cento e o mercado abrangente Shenzhen composto avançou zero vírgula noventa e cinco por cento. A bolsa sul-coreana também ficou no azul nesta sexta-feira com dinheiro ganho de zero vírgula zero cinco por cento do COSP. Seis horas e quarenta minutos em Manaus. Imposto de renda dois mil e vinte. Receita paga restituições do primeiro lote nesta sexta-feira. Ao todo serão pagos dois bilhões para novecentos e um mil e setenta e sete contribuídos. Termina esta sexta-feira o pagamento do abono salarial PIS PASEP e do calendário dois mil e dezenove e dois mil e vinte ano base dois mil e dezoito para os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP por meio do Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal acredita nesta sexta-feira os últimos lotes do auxílio emergencial tanto da primeira parcela para novos aprovados quanto da segunda para beneficiários do Bolsa Família. Ao todo o benefício será pago a dois vírgula cinco milhões de trabalhadores segundo o balanço. Na terça a Caixa conclui o pagamento da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até trinta de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Seis horas e quarenta e um minutos em Manaus. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal enviou nesta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República três pedidos apresentados por partidos e políticos de oposição contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. Os pedidos foram apresentados após o general Heleno ter dito em nota no último dia vinte e dois que a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro como pediram alguns partidos pode gerar consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O escritor Olavo de Carvalho chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de comunista e falou em pena de morte para ele. durante o programa terça livre e do YouTube o ideólogo criticou a operação da Polícia Federal realizada na quarta-feira no âmbito do inquérito das fake news. É óbvio que é você é um comunista e todo comunista é genocida afirmou Olavo. Pesquisa do Instituto Datafolha publicada no site do jornal Folha de São Paulo no final da noite de ontem mostra estes percentuais de avaliação da atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate a pandemia do novo coronavírus. Ótimo ou bom vinte e sete por cento. A última foi vinte e sete em vinte e sete de abril. Ruim ou péssimo cinquenta por cento. A última foi quarenta e cinco. O levantamento ouviu duas mil e sessenta e nove pessoas maiores de idade na segunda e terça-feira. As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decidiu deixar com o plenário da corte a decisão sobre a continuidade ou não das investigações do inquérito das fake news. Não há previsão de quando o tribunal vai analisar o tema. Ao submeter o caso para o colegiado, Fachin optou por não conceder a liminar pedida pelo procurador-geral da república Augusto Aras para suspender imediatamente a apuração que atingiu empresários e aliados do presidente Jair Bolsonaro. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a medida provisória novecentos e trinta e seis barra dois mil e vinte que institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O dispositivo permite durante o período de estado de calamidade pública devido a pandemia do novo coronavírus a suspensão do contrato de trabalho por até sessenta dias e também possibilita a redução de salários e da jornada de trabalho pelo período de até noventa dias. O texto agora segue para análise no Senado. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro subiu de trinta e oito para quarenta e três por cento em maio na comparação com abril e atingiu patamar recorde de acordo com pesquisa data Folha divulgado ontem à tarde e que mostrou ainda uma consolidação do apoio ao presidente em trinta e três por cento. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira que vai substituir o ministro do meio ambiente Ricardo Salles como presidente do comitê orientador do fundo Amazônia após ter se reunido com os embaixadores da Alemanha e da Noruega em busca de reativar o programa de financiamento de ações para a proteção da floresta. O anúncio foi feito por Salles após ter sido duramente criticado por organizações de defesa do meio ambiente por declaração feita em reunião ministerial de abril cujo vídeo foi divulgado na semana passada afirmando que o governo deveria aproveitar momento de tranquilidade com a atenção da imprensa concentrada na pandemia de covid-dezenove para ir passando a boiada em termos de mudança na legislação ambiental. Daí a sua queda lá do fundo Amazônia. Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil foram feitas por dia cento e cinquenta e cinco denúncias de violação de direitos humanos no país. Os treze mil quinhentos e trinta e sete registros relacionados a covid-dezenove doença causada pelo vírus significam quinze por cento do total de denúncias do ano oitenta e sete mil quinhentos e oitenta. Os dados são da ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde e a Federação Nacional dos Farmacêuticos pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata do protocolo do Ministério da Saúde que permite o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-dezenove mesmo para casos leves da doença. No pedido segundo a nota, os autores argumentam que é crescente o número de estudos que apontam não haver benefício no uso dessa classe de drogas e citam publicação recente da revista de Lancet apontando a ineficácia do medicamento e o aumento de riscos a vida dos pacientes. Pelo terceiro dia consecutivo o Brasil registra mais de mil mortes por coronavírus, total chega a vinte e seis mil setecentos e cinquenta e quatro. Foram mil cento e cinquenta e seis registros nas últimas vinte e quatro horas. Em apenas um dia, o país também registrou vinte e seis vírgula quatro mil novos casos de covid-dezenove, o maior aumento diário desde o início da pandemia. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tirou de pauta um projeto de lei que estenderia o alcance das ferramentas de vigilância das autoridades do país após o presidente Donald Trump ameaçando vetar a legislação e seus colegas republicanos retirarem o apoio ao projeto. Com restrições, França reabrirá em dois de junho, terça-feira, cafés, bares e restaurantes. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou que a França é a favor que as fronteiras internas da Europa sejam reabertas a partir de quinze de junho, sem quarentena imposta aos viajantes. Minneapolis enfrentou mais uma noite de distúrbios a terceira seguida. Grupos invadiram uma delegacia nesta quinta-feira. Os manifestantes também incendiaram ontem à noite carros e móveis e ainda há registros de saques e vandalismo. Os protestos se tornaram violentos em resposta à morte de um homem negro, George Floyd, na última segunda-feira, sob custódia da polícia. em Nova Iorque, também houve manifestação que acabou em tumulto e com trinta pessoas presas. Cinco horas e quarenta e oito, seis horas, digo, e quarenta e oito minutos em Manaus, seis e quarenta e oito. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que a atuação de aras é excepcional e sugerem indicação STF em eventual em eventual terceira vaga. Folha de São Paulo, Congresso precisa agir antes que haja golpe, afirmam líderes de partidos no Senado. O Estado de São Paulo, Brasil registra recorde de vinte e seis vírgula sete mil novos casos de coronavírus em vinte e quatro horas. Mortes foram mil cento e cinquenta e seis. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense. Calorá prova MP que permite suspensão de comprato e redução de salário durante a pandemia. Valor econômico. Governo definirá em dez dias de visão dos sessenta vírgula quinze bi a estados e municípios. Estado de Minas, fala de Eduardo Bolsonaro contra STF é grave, diz Rodrigo Maia. Jornal do Comércio no Recife, Polícia Federal cumpre mandados e busca e apreensão na Prefeitura do Recife. Fortaleza Diário do Nordeste, águas a transposição do Rio São Francisco chegarão ao Ceará em junho. Porto Alegre zero hora. Após ser postagem marcada como enganosa, Trump assina a decreto que reduz poder de empresas de tecnologia. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio, entidades comemoram volta do comércio. Diário do Amazonas, AM bate recorde com dois vírgula seis mil casos em dia. A crítica, apoio no combate ao desmatamento em tempo, Manaus tem redução de cinquenta e um por cento em sepultamentos. Participaram desta edição, reportagens Valdino Castro, Jota Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Jornal da Criança planetária. Jornal da Criança é uma dorọ nas tromb กas. Criança evoluiu na chama de foi. Jornal da Criança Verde. O que o 80 anos do quê ValdinoGRara. A 230 anos do país,Start A Criança ведa doポ likes disparu na裡. A tribe dos crianças elétricas e outros primeiros sobre analyze dasем cenelas. A ús ia ter